Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Creta Ultimate 2.0 2022. Quer saber todos os detalhes? Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Novo Hyundai Creta Ultimate 2022 na tela pra vocês, meus amigos. Hoje eu vou mostrar a versão top de linha do modelo na cor azul Sapphire, que tá saindo por R$ 146 mil. Vou dar logo minha opinião pra vocês, vou ser bem sincero. Por foto achei bem estranho, mas a gente vendo pessoalmente o carro é muito bonito, meus amigos. Começando pela frente, nessa versão temos o conjunto óptico full LED. Depois eu vou acender tudo pra vocês verem. Destaque, temos aqui um desenho muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Temos esse filete em LED aqui, esse pontinho aqui também, que fica separado do conjunto principal. E aqui ó, iluminação também muito bem trabalhada. Mais abaixo temos a iluminação do farol de neblina com a luz de seta também, que é halógena. Grade, marca muita presença. Olha só que design agressivo, com essa coloração aqui no centro em cinza. Temos o logo da marca, destaque pra câmera frontal. Esse carro já traz câmera 360 graus e bastante cromado aqui nas bordas. Esse cinza também tá presente nessa parte inferior do para-choque. E aqui temos o sensor do ACC, o piloto automático adaptativo. Também já temos sensor de estacionamento frontal. Realmente é um design muito diferente, pessoal. Gostei. Linhas marcantes aqui no capu. Na lateral, essa versão traz rodas exclusivas, muito bonitas também. Que mescla um cinza grafite com partes em cromado. Aro 18, pneu 215, 55. Retrovisor na cor do veículo, com repetidor de seta em LED. Já temos aqui ó, a câmera lateral. Maçaneta, mesclando aí a cor do carro, com essa parte de cima em cromado. Com o botãozinho do que, aliás, a chave é presencial. Coluna B, em preto fosco. E a coluna C, pessoal. Olha só que interessante. Temos essa faixa num aço escovado, que pega até aqui ó, a parte do vidro, que é a mesma cor do rack de teto. E aqui a coluna A é num preto brilhante. Jogo de cores bem legal aí nesse carro. E a roda traseira, ó, sempre gosto de mostrar. Ponto positivo, temos freio a disco também. Detalhe já marcante dessa categoria de SV. Essas molduras aqui nas caixas de roda. Esse azul é bem bonito, pessoal. Detalhes aqui da traseira, ó, aerofólio muito pronunciado. Com essa parte aqui em preto brilhante também. Assim como a anteninha estilo tubarão. E a ousadia também tá presente na parte de trás. Olha só que design legal, pessoal. Primeira vista a gente acha estranho, né? Porque a gente não tá muito acostumado. Mas como eu falei ao vivo, é muito legal. Essa parte aqui toda em LED. Assim como nessa parte inferior também. Lanterna bem trabalhada. Temos aqui esses vincos formando um X. Logo da marca aqui no centro com o nome do carro. E aqui ó, versão 2.0. Autorização aspirada. Já temos aqui câmera traseira. E design aqui do para-choque também bem legal. Com sensor de estacionamento. A iluminação reflexiva com a luz de ré também. E esse mesmo cinza que tá presente lá na frente. Já temos também, ó, luz de freio integrada no para-choque. Mostrar aqui o porta-malas pra vocês. Ele não tem abertura elétrica. Acabamento muito bom, tá? Me chamou a atenção. Tudo forradinho. Material de bom grado. São mais de 400 litros. Vou deixar a letragem certinha aí pra vocês. Temos nichos laterais. Temos uma iluminação aqui também. E o estepe. Pneuzinho normal. Fica aqui junto com as ferramentas. Vocês notam aí que os bancos são bipartidos também. E aqui em cima temos esse plástico cobrindo a maior parte da tampa. E com um buraquinho também pra gente poder fazer o fechamento. Vamos ver agora o interior. Que eu também achei muito bonito. Passadinha rápida aí só pra vocês verem como é que é. Começando aqui pela porta, pessoal. Na parte de cima tudo em plástico. Nessa parte aqui também. Mas a gente já nota essa coloração branca. Que por sinal deu um contraste muito interessante. Somente aqui. Que era o material Macial Toque em couro. Os comandos todos elétricos dos vidros. Temos rebatimento elétrico do retrovisor também. Maçaneta em aço escovado. Não é plástico. E toda essa parte aqui, meus amigos, é no marrom. É o mesmo marrom que tá presente no restante do interior. Acho que vocês conseguem perceber. Temos aqui saída de som bem grande. Porta-garrafas com porta-objetos. Não temos soleiras, pedaleiras normais. Bancos muito bonitos também. Gostei demais. Bem macios, muito confortáveis. Uma pena que não temos os ajustes elétricos. Mas, de design, ele chama a atenção. Tem ambas pronunciadas. Esquetinhas aqui do airbag. Esse carro já traz seis airbags. E alavanca aqui, ó. Pra gente abrir a tampa do combustível. Uma coisa que eu gostei muito desse carro foi o volante. Temos aqui acabamento macio ao toque. Com costuras na cor marrom também. Logo da marca. Comandos da multimídia. E aqui do painel. Já temos aletas aqui atrás. Ache de acendimento, dois faróis e de seta. E aqui do limpador das para-brisas. Com função intermitente. Temos regulagens de altura e de profundidade. Porém, não são elétricas. E aqui alguns comandos, ó. De controle de estabilidade e tração. De pressão dos pneus. E aqui ajuste da altura do facho, dois faróis. Deixa eu inicializar o carro aqui. Botãozinho do start-stop. Pra gente ver essa novidade, né? Um painel muito bonito. Deixa eu fechar a porta pra ele parar com esse barulho. Comando dos vidros, todos um toque, tá, pessoal? Painel muito bonito. Sete polegadas. Digital. Temos aqui no canto o RPM. E do outro lado, combustível e temperatura. Inicialmente, a gente tem aqui a velocidade no estilo analógico. Apesar do painel ser digital. Temos as posições do câmbio ali do lado também. Colocando pra baixo, ele dá também velocidade em digital. Informações aí de consumo. Autonomia. Informações de trajeto. Cronômetro. E depois ele volta pra tela inicial. A gente apertando esse botão aqui, a gente alterna as funções. Ele dá aí também direção do GPS. E aqui algumas informações do piloto automático adaptativo. Nível de atenção. Também temos aqui o botãozinho do controle de distância do carro. Da frente aqui do assistente de faixa. Painel bem completo, tá? Essa iluminação azul ficou bem legal. Achei bonito. E destaque fica pra essa central multimídia. Gigantesca novidade também nesse carro. O mapa bem grandão, né? O GPS. Aqui alguns comandos pra gente digitar o trajeto. Informações de trânsito também. Temos a função do rádio. Olha só que design diferente. Você pode alternar MFM e Bluetooth. Aqui a gente conecta a pendrive também. Já abre a janela pra habilitar o Apple CarPlay e o Android Auto. Botãozinho de volume. Aqui algumas funções pra gente passar as faixas, né? Botão de favoritos. E aqui o setup, onde a gente faz as configurações do veículo. Layout de tela. Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês, ó. Bem rapidinho. Temos aqui assistência ao condutor. Questão do painel de instrumentos. Climatização. Luzes também a gente pode configurar. Questão de porta. Controle remoto das janelas. Pessoal, gostei bastante dessa multimídia. Principalmente pelo tamanho. Aqui na parte de baixo temos os comandos do ar-condicionado. E como vocês podem ver, é digital. Porém, de uma zona só. Mas essa iluminação é muito bonita. Esse azul já característico da Hyundai. Temos botãozinho de alerta também. Posição do câmbio. Mais abaixo, duas entradas USB. Com uma tomadinha 12 volts. Já temos aqui também carregamento por indução do celular. E olha só. A chave bem diferenciada também. Abertura, fechamento das portas. Abertura do porta-malas. E aqui a gente aciona a bozina. Temos aqui um câmbio automático de 6 velocidades. Até mostrar aqui, ó. Imagem da câmera traseira. Realmente uma imagem muito nítida. Me lembrou bastante aí do Compass. E a gente tem vários modos de visualização também. Como esse carro tem câmera 360. E aqui, ó. Parte de configuração das telas. Muito legal essa tela. Mais abaixo, temos o freio de estacionamento eletrônico. Auto-hold. Resfriamento dos bancos. Porém, dos bancos não. Só do banco aqui do motorista. E aqui, ó. A gente desligar o botão do Start-Stop. Temos aqui o botãozinho do sensor de estacionamento. E aqui, ó. Um acesso direto às câmeras. Você pode apertar aqui também para ter essa visualização. E olha só que legal. Temos os modos de condução também. A gente gira aqui, ó. E ele te dá quatro modos. Temos o modo Smart, Eco, modo normal e o modo Sport. Interessante que ele muda, né? A cor aí do painel conforme o seu modo de condução. Temos dois porta-copos também. Apoio de braço. O mesmo material dos bancos. Macio ao toque. Com espaço muito generoso forrado lá embaixo. Pessoal, questão de acabamento. Hyundai mandou muito bem tudo aqui, ó. Com materiais de bom grado. Preto brilhante. Com essa parte toda branca. E não sei se vocês conseguem perceber na filmagem. Mas aqui, ó. É um marrom. Tá muito legal mesmo. E aqui, ó. O porta-luvas com espaço bem generoso. Porém, não estou vendo iluminação. Mas gostei muito desse interior. Na parte de cima, temos aqui o retrovisor. Alguns comandos aqui de iluminação. Aqui do sistema de concierge da Hyundai, né? O Blue Link. O botãozinho do SOS. Aqui, ó. Pra gente acender as luzes. E olha que show de bola, pessoal. Teto solar panorâmico. Muito lindo. Muito grande. Esse painel diferencial bem interessante aí, ó. Também tem a redinha. Tudo um toque. Temos aqui o parasol com espelho e iluminação. E aqui desse lado, também, temos PQP. Pra todo mundo, menos aqui, para o motorista. Gostei muito dessa interna, galera. Design aqui também bem diferenciado nas saídas de ar. Vamos ver agora lá atrás. Questão de espaço. Como o Creta se comporta. Começando aqui pela porta. Olha só. Tudo em plástico. Nessa parte aqui também. Aqui já é macio ao toque. Ponto positivo. Em couro. Botãozinho do vidro. Maçaneta igual lá da frente. Saída de som. Porta-garrafas com porta-objetos. Não temos soleiras aqui. Os bancos. Muito bonitos. Mais uma vez repetindo isso aí pra vocês. Porque realmente eu gostei bastante. Temos cintos de três pontos pra todo mundo. Apoio de cabeça também. Aqui no centro, tudo perfuradinho. E o espaço. Eu tenho um em 70. Como vocês sabem. Olha só. Fico tranquilão aqui. Sobra bastante espaço mesmo. Aqui atrás não temos porta-revistas. Nem desse lado. Achei que poderia ter. Aqui é num material duro. Ponto positivo. Saídas de ar traseira. Muito bom. Entrada USB também. Show de bola. E mais um espacinho aqui pra guardar algumas coisas. E outra coisa muito interessante. Olha. Túnel central bem baixinho. Então uma terceira pessoa fica aqui tranquilão. Ficou faltando aqui também o apoio de braço. Mas gostei também muito dessa parte traseira. Como eu falei. PQP com uma iluminação. Desse lado aqui também. Obviamente. E olha só. Pra vocês terem uma ideia. O teto solar pega até aqui atrás. Gostei muito. Vamos ver agora a motorização. Nessa versão top de linha. O Creta Ultimate vem equipado com motor 2.0. Aspirado flex. Que rende 167 cavalos e 20 quilos de torque. Detalhes de acabamento. Temos essa capinha aqui. Escrito DOC 16 válvulas. Informações aí do motor. Ficou faltando manta acústica. E também não temos aqui a haste pantográfica. Vou deixar mais informações de consumo e outros dados técnicos aí na descrição do vídeo. Falando em consumo. Vou mostrar logo aqui pra vocês. Na cidade ele faz 7.7 no etanol. 10.9 na gasolina. Estrada 8.7 e 12.4 na gasolina. Beleza? Mostrado motorização. Pessoal, ao ligá-lo ele fica exatamente dessa forma. Com esses LEDs aqui principais funcionando como DRL. Realmente é uma identidade muito singular do Creta. Acender tudo agora pra vocês verem. como fica tudo aceso através dessa haste aqui, tá? E também, ó. Farol de neblina e o alerta. Vamos ver como fica esse conjunto óptico full LED. Olha só, galera. Vocês já percebem que o DRL dá uma enfraquecida, mas esses dois principais aqui é onde fica o farol baixo acende e aqui fica o farol alto. Agora, uma falha aqui, ó. Farol de neblina não é LED. É luz halógena normal. Uma pena. Poderia ser tudo LED pra ficar bonitinho, mas mesmo assim, bem interessante esse conjunto óptico. Repetidor de seta em LED no retrovisor. E aqui atrás, muito bonito também. Bem legal essa forma de acender a luz de seta. É a loja. Na normal somente essa assinatura aqui da luz de posição em LED. E aqui embaixo temos a luz de ré e a luz de placa é amarelinha também. E aí? O que vocês acham? Mais um detalhe aqui pra mostrar pra vocês. Estou com a chave dele aqui. O carro tá fechado. A gente aperta e segura pra abrir. Retrovisor, ele abre. Assim como todos os vidros também. Então você já nota aí que o carro tem o módulo de vidros. E pra fechar, a mesma coisa. A gente aperta uma vez só. Retrovisor recolhe. E todos os vidros se fecham. Pessoal, minhas considerações sobre esse carro. Gostei muito, tá? Apesar de ser um design, como posso dizer, exótico. Tem pessoas que vão gostar. Tem outras que não vão gostar. Mas o carro é muito bonito. Pessoalmente falando, eu gostei muito. Vai dar trabalho pra concorrência, tá? Ele é bem equipado. Acabamento muito bom, tá? Gostei demais. São materiais bem nobres. E olha só. Questão de design. A gente não pode negar que são linhas bem ousadas. Comentar um pouquinho também sobre alguns equipamentos que ele traz. Assistente de faixa. Frenagem autônoma. Piloto automático adaptativo. Farol alto adaptativo. E detector de fadiga também, beleza? Esse carro tá aqui na Hyundai Kaoa 2. Na Barra da Tijuca. Se você tiver interesse, procura o Ranieri, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Essa é uma boa 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 Tchau, tchau.